Música Essa foi a primeira vitória de um brasileiro na história do ciclismo Pro Tour 82 por hora nesse sprint aqui Era uma etapa de 220 km que chegava dentro de Winningham, dentro da Holanda Eu ganhei uma corrida que foi fantástica, isso aqui é fantástico Isso aqui foi uma das vitórias com maior velocidade dentro do ciclismo profissional da história A gente tem 82 por hora aqui É coisa pra caramba, numa linha reta A minha filha tinha acabado de nascer, a Aurora que hoje está com 11 anos Tinha 10 dias ali A 80 por hora com o braço assim, logo após essa chegada Então foi realmente um momento muito marcante pra mim Música 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 Música